O presidente Jair Bolsonaro lançou nesta segunda-feira um plano para expandir a mineração de ouro na região amazônica. A medida foi recebida com críticas de ambientalistas por impulsionar uma indústria acusada de desmatamento, poluição e ataques a povos indígenas. Bolsonaro assinou um decreto que cria um programa de apoio à mineração artesanal, uma atividade polêmica, conhecida como garimpo. A prática é legalizada no Brasil, desde que os mineradores tenham as licenças ambientais correspondentes e autorização para explorar determinadas terras. Mas, na prática, muitas fazendas não cumprem os regulamentos. O decreto pretende propor políticas públicas e estimular o desenvolvimento da mineração artesanal em pequena escala, com vistas ao desenvolvimento sustentável regional e nacional. Segundo dados oficiais, a mineração destruiu um recorde de 125 quilômetros quadrados da Amazônia no ano passado, grande parte em reservas indígenas protegidas. O uso de mercúrio para separar o pó de ouro do solo também deixou poluição tóxica nos rios. O governo estima que existam 4 mil garimpeiros ilegais atuando em território indígena na Amazônia, mas ativistas apontam que o número é ainda maior. Promotores dizem que os garimpeiros ilegais têm ligação com o crime organizado e recentemente foram registrados confrontos sangrentos entre garimpeiros armados e grupos indígenas que se opõem a eles.